Olá amigos então tô aqui para dar mais nossa dica para vocês aí se vocês for trabalhar com diodo de alta tensão usem talvez até outros né esse esse multímetro digital ele deixa a desejar o bom você trabalhar com diodo desse aqui ó diodo de alta tensão porque esse daqui não mede diodo de alta tensão ele mede um curto um curto daqueles curto bem brabo ele mede mas até tipo a metade de um curto talvez ele mede ok então vou fazer uma comparação para vocês aqui que diodo a gente vê até fuga geralmente o zener o diodo zener vou começar pelo zener aqui ó o zener ele dá uma fuga esse é um diodo zener zener é um diodo regulador esse daqui é de 6 volts ok galera ele dá uma fuga dentro dessa fuga ele aumentando a fuga e o diodo tá ruim aparentemente parece que tá bom mas tá ruim porque a gente já sabe geralmente a fuga dele tá desse diodo zener então diodo zener assim quanto maior quanto menor a voltagem dele maior vai ser a fuga isso você medindo com analógico porque esse aqui não mede não ok tem que ser com analógico então vou explicar para vocês o zener aqui primeiro ó então vamos medir o zener x1 mediu zener ó tá geralmente vem até aqui tá porque esse teste ele tá vindo até aqui mas geralmente até ali uma resistência do zener tá positivo negativo negativo sendo que você inverte a ponteira aqui você trabalhar no analógico você tem que inverter tá botar o vermelho positivo no menos aqui é para você medir diodo então ok ó tá tá legal agora vamos inverter para medir a fuga ó medir a fuga dele a fuga já vai ser com negativo positivo no negativo ó fala fuga do zener tá vendo ó é uma fuga de 200k mas se ele fosse de 3 volts a fuga seria até até aqui mais ou menos ok agora vamos ver se daqui ó medir diodo aqui ele vai medir positivo negativo aqui ó ele vai medir com certeza agora vamos ver se ele mede fuga aqui o diodo tá bom esse zener tá bom inverter o zener para ver se ele mede fuga ó cadê a fuga ele não mede ok o digital ó olha o analógico o analógico já mede a fuga tá aliás ó a fuga ok ok galera na escala de 10k de fuga escala de 10k agora vamos para fazer esse né o de alta tensão e seu diodo de alta tensão de forno microondas ok vamos lá esse gente só trabalha tem que ser na escala mesmo de sempre na escala de 10k na escala mais sensível galera tá esse é sempre essa escala mesmo ó vamos lá negativo negativo positivo ó lá mediu tá vendo esse diodo aqui tá bom tá tá mediu escala de alta tensão agora invertendo não pode medir senão ele tá em porto ó nem escala sensível não vai medir ele nenhuma tá tá vendo ó mediu tá tá bom o analógico agora vamos ver com o digital o digital negativo 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 o positivo cadê que mede ela galera ó ó tá vendo esse aqui ó cadê eu ele não mede nada tá de outra atenção ele só médio curto curto brabo mesmo ele mede tá agora esse daqui de alta atenção atenção esse diodo aqui ele tem curto 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 brabo que mede até na escala de x1 até na escala de x1 aqui ó ó tá vendo curto brabo mesmo de alta tensão mediu ok galera agora esse digital ele vai medir também porque o curto aqui o curto ele tá conduzindo total ok aí aquele médio ok porque também se não me disse também por podia jogar fora porque aqui o curto tá conduzindo total no diodo ok galera então tá bom essa foi a dica de hoje espero que tenha ajudado vocês aí estão começando iniciando aí e isso aí um abraço a todos fique com deus e até a próxima valeu